Bom pessoal, estamos aqui com mais uma live para vocês, eu estava ajustando os últimos recursos aí, mano, então o bagulho aqui vai ser meio complicado, cara, bom, deixa eu descobrir como é que eu faço aqui, estou jogando em um emulador no PC, para quem quer saber, para mim aprender como é que funciona, sistema de emulação no PC, meu celular não roda basicamente nada, né, então eu preferi estar fazendo aqui a live com vocês, tá? Fiquem tranquilos, para mim ver como é que funciona o sistema de jogo, né, eu particularmente não conheço nada do sistema do Free Fire, mano, mas vamos tentar fazer alguma coisa, que o bagulho é louco, o processo é lento. Ô, Feliciano, boas, como é que você está, cara, tranquilo? Bom, eu quero que você fala para mim como que é o servidor dele, o nome, passa o nome certinho para mim, no WhatsApp, no caso, sei lá, alguma coisa do gênero, mano, por favor, se você puder, eu agradeço. Vamos ver aqui como é que funciona aqui, porque é o seguinte, eu estou querendo entrar no servidor, mas não estou achando o nome, você falou para mim que era, era extreme, né, eu tentei ir pelo extreme que você havia falado, nossa, mano, eu não abri essa merda, mano, por que que abriu tão rápido assim? Tá, tá, tá ok. Bom, galera, meu filho está pegando, meu Deus do céu, meu filho está pegando aqui a caixa aqui com, ô, não, não pega aí não, rapaz. Já achei, é, tá pegando aí, fala para mim. É, blau, 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 ha! Mano, eu nem sei se está pegando mais aqui, mas... Mano, é muito difícil jogar aqui. Ele trava, ihu! Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, mano, mas tudo bem, vamos lá, pessoal. Bom, eu vou estar lendo os comentários aí rapidão, é que eu estou com um monitor só. Aí sim, mano. Ah, peguei uma arma boa, hein. Estou ouvindo alguém? Não. Podão ali, eu não gosto de faca. Aí sim, mano, só pegando armô, hein. Eu ouvi barulho, cara, eu ouvi barulho. Vamos ver se eu consigo ler os comentários rapidinho. Mano, que dificuldade que eu estou tendo aqui. Tenho 12. Vamos ver como é que muda a arma. Mano, estou atirando. Atirando. Caraca, velho! Como que funciona? Vamos ver como é que muda a arma. 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 Mano, o que é o cara lá atirando em mim? Entendi agora Aí, mano, vamos ver Pegamos algumas coisas aqui Vamos ficar de pé e vamos partir para o arrebento Mano, não manjo muito, tá? A minha situação aqui é precária Mas estamos aí na tentativa de fazer alguma coisa Eu nem sei se nós estamos Numa fase boa E fora que Por ser um jogo mobile Ele está com um gráfico muito bom, cara O cara travou lá Não sei se o cara travou igual eu Eu paro aqui, mano Paro aqui e vou Eu sei que eu tenho Muitas pessoas podem até falar Ah, mano, mas você tem vantagem Contra pessoas de PC e tal É porque você joga no PC Mas, mano, é o seguinte É o que eu consigo fazer É isso daqui, cara Eu não consigo jogar Um jogo mobile no meu No meu computador No meu celular Meu celular não aguenta, mano Opa Vamos lá Logo como eu estava Está apelando agora para o mobile, mano? Não conseguiu visualização no ar Nossa, olha só Olha só, mano Tem que diminuir essa sensibilidade, velho Depois Vou estar de folga A sensibilidade está um pouco alta, mano Ah, consegui um Não vou pegar de 12 Bom, vou ficar agachadinho aqui Só para me ver o comentário, mano Espera aí Tá, ele falou que Era Atlas Extreme Beleza, Feliciano Beleza Vou dar uma olhada lá, mano Eduardo Paulo Sonia Chan É isso Muito obrigado pela presença E vocês que estão aí Estou aqui dando aquela olhada marota, mano E eu preciso aprender, né? O pessoal que está jogando aí Bastante tempo Esses jogos mobiles Eu acho incrível, cara Jogo mobile Eu acho fantástico Apesar de Meu Deus do céu Não tem ninguém, mano O pessoal morreu tudo Vamos lá ver Bom, pessoal Vamos ver, né? Vou começar a trazer vários jogos mobiles Tanto para o canal do YouTube, né? Quanto Estou ouvindo alguém Então é a água Eu vou pegar aqui Será que eu vou trocar por alguma? Não Está boa, cara Eu acho que eu vou trocar por essa Não, não, mano Vou trocar e vou pegar munição É? Não, vamos trocar aqui Vamos fazer o seguinte Vamos trocar por essa Pô, agora a gente está maquinado Eu acho, né? Será que é isso mesmo? Boa Eu acho que a gente está maquinado Eu acho Eu acho Eu acho Caramba, mano A mira aqui Não varia Não cai Não faz nada, mano Isso é louco Principalmente Dessa arma linda aqui, mano Caraca Passar pela ponte é loucura Mas vamos lá A tentativa da gente Hoje, galera É o seguinte É tentar não morrer rápido Eu tive dois abates Por enquanto Mas eu estava vendo aqui Tem uma coisa Eu não sei se vocês concordam comigo Vocês que estão assistindo a live aí Por favor Tem gente ali, ó Olha o trouxão Olha o trouxão Vamos atrás do cara, mano Acho que eu vou me curar aqui Mano, nem sei como é que cura, mano Qual que é o botão Que cura Não abaixa Não faz nada Pessoal, vou dar uma parada aqui Em algum lugar No cantinho Só pra mim Olhar os comentários Fizemos três abates Tem dezenove vivo Nem sei se eu estou na área safe Mas eu acho que eu estou, mano Nossa A sensibilidade tem que ser trocada Aqui Eu nem sei se eu tenho Colete, mano Vai cair um pouco esse colete Deixa eu dar uma olhada Nos comentários aqui Bom, Eduardo, Paulo, Sânia Está aí Muito obrigado pela presença Vocês aí Fico muito Mas muito feliz mesmo Eduardo e a Sânia Que está aí Por favor Deixe nos comentários O que eu posso estar trazendo Porque eu sou novo No Steamcraft Estou com dois meses De streaming Isso daí Para mim está dificultando Um pouco Eu não tenho Um Como que eu posso dizer Para vocês Um celular top Mas Tenho aqui Simulador Que eu consigo estar jogando Não sei Eu sei Ah Posso ser que eu tenha vantagem Em cima de alguns players Mas pelo que eu vi Parece que o jogo O próprio jogo Ele empurra você Para pessoas que tem emulador Entendeu? Isso daí Foi o que eu estava vendo Não sei se é real Isso daí mesmo Mas pelo que eu vi Parece que você é empurrado Para pessoas Que tem Emulador Então eu não sei Vamos ver Lógico, né? O cara matou aqui Eu gosto desse lugar Esse lugar aqui Esse lugar aqui É um local Onde tem muita paz Eu chamo Da torre da igreja Por que? Eu chamo Não sei se o nome É por causa dessa torre Aqui Só não posso passar perto Desse negócio aqui Eu já tomei Várias e várias Na cabeça Vamos ver se tem alguma coisa Aqui Bom, eu estou bem maquinado Tem bastante bala Tem bastante coisa Aqui Eu queria trocar Essa arma aqui Porque essa arma Eu não gosto muito dela Eu não tenho muito conhecimento De arma Mas eu vou trocar por ela Boa Deixá-la aqui A M500 Eu não saberia dizer Se é uma arma tão boa assim Não Porque eu não conheço Muito de arma Tá ligado? Sabe quando você entra No jogo E quer apenas ostentar? Basicamente é isso Que eu quero fazer Eu só quero ostentar Quando eu digo ostentar sim Trazer bastante equipamento E morrer rápido Mas vamos ver Como é que está a situação Aqui do mapa Estamos safe Tem o drone ali De rolezinho Temos quantas pessoas No jogo? 11 pessoas Depois começa a ficar difícil Né pessoal Pra estar achando Players É a primeira vez Que eu estou jogando? Não Não é a primeira vez Que eu estou jogando Mas gravando É a primeira vez Então isso daí É bem bacana Pra gente que está Aqui Deixa eu olhar Os comentários de novo Pra ver se o pessoal Deu uma comentadinha Pra ajudar a gente Vamos ver aqui A Sânia E o Eduardo Paulo Ele está na live Mas não comentou ainda Se vocês puderem Deixar o seu like Então só pra ajudar a gente Já fico feliz Ok? Eu não sei O que vocês estão fazendo De repente Só deixaram pra assistir Pra ganhar as moedinhas Né mano? De repente Pode ser isso Não sei Mas se vocês estão aí assistindo Estão gostando Deixa o seu like Pra ajudar Vamos ver se tem alguém aqui Mano Que isso cara Bugou tudo aqui Por isso que eu falo pra você Pessoal de PC Se for o caso Pessoal que joga mais tempo Eles tem vantagem sim Em cima da gente Porque mano Não é tão simples assim Só jogar Tá ligado? Esse aqui Não tem mais ninguém Cara? Pô aí sim Tô safe Tô achando que tá muito sensível Essa sensibilidade Do mouse E que depois eu vou tá mudando Isso daqui Ou eu consigo mudar agora Vamos ver aqui Eu consigo mudar Tá? Só quero ver se eu consigo mudar É eu consigo mudar Não consigo mudar Não consigo mudar Eu vi passo Vai anda Não tá andando Ah Também tô apertando o E Sim Seis Seis Caraca velho Tá quantos aí mano? Tem 5 vivos Mano eu to afastando aqui o bagulho ta complicado Só tem 3 vivos mano Só tem 3 vivos cara E eu não sei o que vai acontecer aqui pra frente mano 2 contra 1 ta foda em mano Eu vou morrer Vira mano Ai porra Mano é muito difícil jogar aqui Caraca Ah Eu saí fora mano Pô Faz comigo não Caraca velho Deixa eu voltar aqui pra ver Mano cê é louco velho Cê é louco Olha o Hancock 76 com mais um vídeo comentado pra vocês mano Valeu aí pelo apoio Mano to tremendo cara Tchau Tchau Tchau